Esquerda, esquerda, direita Envoquei os espíritos da guerra Guerreiros samurais combateu em toda a terra Portados, roubados, troianos e persas Brinquês, bombóis, aztecas e celtas Jardino, aníbal e talapoleão Chutizu, Júlio César e a sexta região Leone da Zicardo, coração de leão Atila o Uno, Alexandre e Gerdiscão Tercero milenão A guerra é na cidade Início dos conflitos É mais intensidade Só vejo desespero É muita atrocidade Só vi tudo inimigo Emborando piedade Na cartão da favela Infantaria pura Se o crime não vai doençar Se o crime não vai doençar A guarda é a cura Se o crime não vai doençar Os caveiros são a cura Involquei os espíritos da guerra E bloqueie os espíritos da guerra!